Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Fala galera, vai entrar, vai cantar mano, esse é até ali ó, Vila Formosa, quem sabe onde é, tá ligado né Nós foi cantar lá, puta puta, na hora que eu entrei mano As mina tava tipo com roupinha de onça, de roupinha de não sei o que Eu falei mano, eu não vou cantar aqui, eu entro, e quando você entra dentro desse lugar, você já sente né mano Você fala, nossa, peso, meu Deus, é, o clima, peso da maldade Falei, meu Deus, e o camarim lá em cima, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui mano E não, eu nunca imaginei que eu ia cantar num lugar assim, tá ligado, o bagulho é louco Mas é normal, eu nunca, a gente já, o Brassadinho já fez show em puteiro? Nossa, isso é já Campinas? Já foi puteiro, eu fiz, eu não lembro Nossa, esse dia eu cantei em outro também, um pouquinho, um pouquinho, depois da pandemia assim Um showzinho meio que foi meio clandestino, tava liberado pela prefeitura, mas já tava pra fechar Aí eu cantei também, teve uma mina mano, puta, esse bagulho é muito foda Uma casa de swing, né A mina falou Foi um bagulho muito foda aqui, até ó, o bagulho, tinha uma mina lá, viado Eu cantei, fiz o show e tal O microfone Eu cantei, eu fiz o show lá Aí eu tô no camarim antes do show, tirando umas fotos, conversando Aí essa mina entrou, né mano, vestidão apertado, um corpão grandão E ai não sei o que, bababá, hoje nós vai Eu falei, calma moça, respira Eu tava, né, fui cantar, eu tô como, ligeirão e pá Falei, calma, o que tá acontecendo? Aí lá, eu falei, mas por que você tá assim, mano? Se já, pum, né, se eu, você não, você é tão linda, você é tão, uma mina tão, tão, tão bonita Conversa da hora e tal, tá toda Aí ela, ai, ai, tô meio a desgostosa da vida Tô aqui porque eu preciso e tal, não sei o que Eu falei, ah mano, cada um não corre e tal Mas o que tá acontecendo? Eu vi no olhar dela que tinha alguma coisa errada, tá ligado? Tipo, aquele momento ali, saiu aquele momento meu de tipo, ver ela como um corpo, tá ligado? Entendi Eu vi ela tipo, caralho, essa mina dela, alguma coisa tá errada Ela que tá falando que tava passando uns problemas de família e tal Que tava a ponto de fazer alguma coisa e tal Falei, não, ó, cuida da sua vida, amiga Porque você, alguma coisa, não sei o que pode tá acontecendo com você, mas cuidado Em dois dias meu produtor liga pra mim e fala que essa menina morreu, parça E eu tinha dado a ideia sem conhecer e saber da ideia dela Mas ela morreu ou ela se suicidou? Ela se matou, viado Caralho, eu trouxe Ela tava filmando a conversa e falou assim Fala um cuidado pra não fazer bombeira na sua vida Ah, então ela já vinha meio, tipo Mas eu senti, você vê como nós tem um bagulho, tá ligado, mano? Você sentiu que ela precisava de uma ideia ali, né? Ela veio toda, sabe? Eu falei, não, peraí, peraí Falando com todo mundo, você via que não era pessoa, tá ligado, mano? Xingando todo mundo E eu, calma, ela só pacificou quando eu olhei bem no olho dela e falei, calma Uma ideia direta, né? Ah, não, mas eu quero conversar e tal, tá? Vou te respeitar E falando assim, vou te respeitar e pum Mas o papo que eu tenho pra dar, Dedê É que tipo assim, ó Vou falar um bagulho que é realidade mesmo Nós é da quebrada, nós tá ligado Eu falo por mim principalmente, né? Óbvio Mas tipo assim, ó Rapaziada que tá no tráfico Rapaziada que tá na prostituição, rapaziada Não é porque os caras gostam, viado Não é porque ninguém gosta Ninguém gosta de tá passando perigo Medo de morrer Medo de ser pego E aí, tá peidando aí É a foradeira ali em cima Não é porque o cara tá tipo, por exemplo Ninguém gosta de passar veneno, viado Ninguém gosta de Mano, posso ser preso agora Posso morrer Posso, tá ligado? Ninguém gosta de se prostituir De virar uma peça de carne A pessoa tá lá Acho que é uma necessidade, né? Porque às vezes foi a última opção, viado Tá ligado? Então tem muita gente que eu vejo falando tipo É Rouba, trafica quem quer, parça Às vezes é o único bagulho que o cara tem, mano Às vezes é o único bagulho que o cara tem mais próximo Tá com o filho em casa Tá com a mãe doente O cara vai roubar mesmo E outra, mano Pessoa é Trabalhar pra caralho o mês todo Pegar o busão lotado aí Os governantes aí também Não ajudam em nada Busão, vários bagulho lotado Eu sou meio leigo, né, mano Nessa parte aí Mas pelo que eu vejo eu entendo, mano A dificuldade do nosso povo, tá ligado, mano? Em buscar o alimento, encher a geladeira Pô, é difícil pra caralho, cuzão Pra quem ganha mil reais por mês aí Porra, velho Acordar seis horas da manhã aí E cê é louco É foda, mano Então o cara quer o quê? Quer ganhar o dele da forma dele Às vezes sem atrapalhar alguém Mas acaba, né, mano Fazendo algo que atrapalha a vida Uma família Mas ele tá na luta E tá no corre e outra Ninguém é obrigado a usar nada, né, cuzão? Ninguém é obrigado a ir comprar Vai porque quer, tá ligado, cuzão? Exatamente Então... Mas a influência também ajuda Concorda? Lógico Com certeza É, rapaziada Cê tem que olhar com quem anda E o povo que julga também Tem que pensar E se colocar no lugar da rapaziada Entender O que tá por trás O que tá em volta, certo? O que tá em volta, cê tem que ir embora E então... O que tá em volta, cê tem que ir embora Tô em volta, cê tem que ir embora